Que felicidade, Carol! Minha esposa! Minha esposa aceitou o casamento! Olá, tudo bom? Prazer, como é seu nome? Carol. Então, eu tava te vendo ali de longe. Que papo é esse, moço? Lendo um livro de boinha aqui no parque, descansando. E eu queria, assim, uma ajuda de uma mulher. Porque, na verdade, assim, eu tô fazendo... Eu vou fazer um pedido de casamento. É isso que eu tenho a dizer. Pra minha mulher, minha futura esposa. Então, eu tava no espelho em casa, tentando. Mas, tipo, não sei se tá legal. Aí, eu queria mais apresentar pra tu, assim, se tu tiver de boinha. Só pra ver se tá legal. Assim, eu me declarando pra ela. Tu pode me ajudar? É, posso. Pode mesmo? Pode. Tá, mãe, então. Então, tu vai ser minha mulher. Vamos dizer assim, né? Tá. Ai... Vamos dizer que tu é... Tá na praça, velho! Tá. Carol, meu amor... What the fuck? Carol... Eu queria... Te dizer que... É... Ai, tô nervoso. Ave Maria! Queria? Ai, eu queria dizer que... O tempo que... A gente passou junto... É... Foi muito, muito, muito... Muito... Muito ruim. Não... Não, foi muito bom. Não, foi muito bom. E... Eu te amo muito. É... Eu te amo... Eu te amo muito. E... Tá muito nervoso. Se quiser... Tá, então... Deixa eu... Deixa eu... Carol... Me dá uma dica. É... Até não amar ela, tem que ser de coração. Tá. Tá. Carol... Eu queria dizer que... É... Todo esse tempo assim, que a gente passou junto, foi muito importante pra mim. Eu realmente descobri o amor. É... É... Eu vou falar a verdade, né? É, pra falar a verdade, né? Teve umas amigas suas que deu em cima de mim. Mas eu também não aceitei. Me foi. Aí, tipo assim... Meu pai... É... Ele me obrigou mesmo a vir. Porque você tá grave, né? Eu tenho que assumir, né? Então... Tá bom, não? Tá horrível. Mas não é pra falar a verdade, não. É pra falar, mas... Tá, tá. Então, a última vez. A última vez. Ai, eu tô nervosa. Ai, respira. Ai... Carol... Eu tô aqui pra dizer que... Você é uma flor. É... Você é uma rosa que se cheire. Ui! Ih... Pelo ouvinte. Esticador do canto dos lábios. Micro expressão de medo. Ih... Eu te amo muito. Eu quero me casar com você. Eu quero ter filhos. Ih... É... Carol, você... Você é assim... Você quer passar o seu resto da vida comigo. Ter vários filhinhos. A gente... Ter vários cachorrinhos, gatinhos. A gente tem uma... Uma família, né? Você aceita? Ai, eu aceito. Ah... Ah... Olha aí, gente! Ela aceitou! Uhuuu! Minha esposa! Minha esp... Oh, ei! 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 Minha esposa aqui, ó. Bate palma aí, pô! Bate palma aí, minha esposa! Ae! Que felicidade, Carol! E termina a transição! Bate palma aí, minha esposa! Minha esposa! Minha esposa aceitou o casamento, ó! Aceitou, ó! Uhuuu! Ela vai me bancar! Vou morar na casa do pai e da mãe dela! Foi o sobradinho... O sobradinho aí... O sobradinho lá é nosso! Ai... Obrigado! De nada! Ai, meu Deus do céu! Então, vamos... É... Deixa eu só pegar teu contato aqui... Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Não, não. Só pra... A gente marcar no casamento, pra não aceitar, é seu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Que loucura! Vamos fazer o seguinte, eu te controlo na casa de pai, tá? Ah! Vou te mandar o endereço... Casa de pai! Como é teu Instagram? É, Caroline. Traz o Caroline. Esse aqui, né? É esse! Pronto! Eu vou te mandar lá a localização já do endereço do casamento e chega lá! Você pode ficar com as minhas coisas mesmo, eu não tenho quase nada, né? Eu não tenho nada, na verdade, né? 50%, a gente racha, divide... Ou 100%, é porque eu gosto assim... Você trabalha, é? Trabalho! Trabalha, tu faz o quê? Trabalho agora! Ah! Enfim, a gente... Você já me banca, né? É, sim! Já arruma uns remédios, uns manipulados de graça e tal... É inadmissível isso aqui! Muito obrigado, tá? Valeu, gente! Obrigado! A gente tá gravando uma pegadinha ali, ó... A minha escondida, atrás da árvore ali, ó... Entra! Agora sim, né? Se ela quis dar metade e metade pra outra, é porque tem algum interesse, né? Certamente que sim! É... Tô brincando, velho! Meu Deus! Um monte de gente aqui, ó... Olhando, ó... O que é que tu sentiu? O verdadeiro terror! Tô com vergonha? Sentei vergonha! Muita! Olha o pessoal todo olhando ali, ó... Ah, meu Deus! Na verdade, foi uma brincadeira pro YouTube ter um canal de humor... Aí me mandaram esse desafio aí de eu fazer um pedido de casamento falso... Quando eu não aceitar, eu fingo que é ela! O menino tá gravando ali, ó... A gente pode colocar lá na internet... Que massa, velho! Dá um tchauzinho ali, ó... Meu Deus! Eu me senti envergonhado por ela! Meu Deus! Obrigado, viu, cara! Desculpa qualquer coisa, vou atrapalhar a menina aqui lendo o livro dela, velho! Deixa eu ver... É porque eu sou curioso, né? É, eu disse tudo, velho! Eu sou com coleção... Enfermagem! Pra concursos e residência, menina estudiosa! Vamos jogar, gente! Deixa o like aí, pode deixar o like aí? Deixa o like, velho! Vamos embora mais uma vez jogar aqui a Blaze, tá? Gente, é pra você maior de 18 anos... E sério, joga com responsabilidade deixando claro... Tanto faz você ganhar, como você perder! Então vá com calma, beleza? Vamos embora! Ó, você pode depositar por Pix... E as retiradas são super rápidas! Eu vou jogar aqui o Limbo, que é um jogo bem facinho... Eu vou ensinar aqui a vocês agora, tá bom? Já no jogo, que é o foguetezinho... Eu vou botar aqui 500... E vou botar um multiplicador... 1,50... Começar o jogo... Ai, papai! Foi pra 4,79... Entenderam como é que funciona? Eu escolhi um multiplicador em 50... Então o aviãozinho tem que passar de 1,50... Basicamente é isso... Se não passasse, eu não ganhava... Entendeu? Vamos mais um aqui que eu tô gostando... Vou botar aqui... Aumentar o multiplicador em 60... E vou começar o jogo... Ai, é loucura! Foi pra 21... Imagina quanto eu não teria ganhado... Mas olha aí... Meu saldo final... Quanto é que ficou? 11.318... E você vindo aqui... Na descrição do vídeo... Por esse link... Ou pelo meu código... Que tá aparecendo aí na tela... Vocês vão ganhar... Mil reais... De bônus, tá? De boas-vindas... E 40 rodadas grátis... Só vai tá esperando o quê? Vamos embora...